Mais um vídeo! Que demais! Então, já se inscreve no canal com o sininho, dê seu like e comenta para poder engajar esse canal aqui e me segue no meu Instagram. Você já foi lá para poder me desejar feliz aniversário? Eu tô vendo que você tá aí e ainda não foi lá me desejar anos novo. E anos, eu tô falando em relação à vida, e não esse aqui de baixo. Aham, sim. Então, me segue que o link tá aqui na descrição. E pessoal, você que quer mudar sua vida, você que quer ganhar dinheiro, você que quer poder realizar seus sonhos, assim como eu estou fazendo alguns meses atrás, é super simples, meus queridos. Clica aqui nesse primeiro link da descrição e conheça o curso Destino Rico de Marca Digital do Thiago Gomes. Ele faz comunista, ver a capitalista, mais rápido que o bolos abrindo a fechadura da sua casa. Então, clica aqui no link aqui da descrição e vai ganhar dinheiro, meu querido. Depois você não vai dizer que eu não avisei. Hoje só fica pra trás quem quer. Exatamente. Bom, pessoal, eu não sei se vocês estão sabendo, mas começou o programa A Fazenda na TV Record. E eu já vou adiantar, eu não assisto essa bosta de programa, recomendo que vocês também não assistam essa bosta de programa. É aquele negócio, você quer ver um animal? É só ver aqui o canal, que é super simples. Mas como me mandaram um vídeo da Jojo Toddynho querendo obrigar um rapaz a tomar o Toddynho literalmente da fonte, e é claro, forçado, eu quero que vocês vejam essa cena e vocês me respondam se é assédio ou se não é assédio. Porque até agora o Felipe Neto, o Bruno Galhaço, o pessoal da Lacrolândia não falou absolutamente nada. Então eu quero que você me responda. Dá pra dar um cuspidão aqui? Parecia até o quê? O Mar Vermelho abrindo. Mas tudo bem, eu quero que você me responda. Essa cena que você vai ver, é assédio ou não é assédio? Já tá pelo mês de edição, todo mundo esperando. Olha o Mariano, Mariano! Mariano me trocou pelo Camaro. Mariano! Mariano! Minha, eu tenho que ir, já tô com o Bernante. Vai com o bumbum, tá aqui, ó. Olha aqui o bumbum, ó o bumbum, tá aqui. Aí eu te pergunto, é assédio ou não é assédio? Será que os lacradores não falaram nada porque ela é uma lacradora? Eu não sei. O que eu sei é o seguinte, vendo esse vídeo, eu concluo duas coisas. A primeira, lacrador pode fazer o que quiser, que outros lacradores não irão falar nada. A segunda, se o peito da Jojô todinho der cerveja, ela seria a Ambev inteira. É isso que eu concluo vendo esse vídeo. Agora, comenta aí o que você achou disso. Bom, agora sim, vamos ver a jornalista da CNN, a doutora Gisela, explicando, desenhando para os outros jornalistas a bipolaridade dos próprios jornalistas. E é claro, também da oposição contra o governo. Porque é aquele negócio, né? Não sei se você já observou. Se o Bolsonaro obriga as pessoas a tomarem a vacina do coronga, ele é ditador. Se ele não obriga, é irresponsável. É tipo a bipolaridade da minha mãe pra poder escolher uma roupa pra sair. Então, vamos ver o vídeo aqui. Você já vai comentando, que eu vou comentar depois desse vídeo. E também você já vai compartilhando, que ajuda bastante. Só, presidente. Veja, se o presidente diz, ninguém será obrigado a se submeter à vacina se não quiser, então virá a oposição e dirá, é negacionista, é irresponsável, é genocida. Mas se ele tivesse dito, a lei federal já previa lá em fevereiro a compulsoriedade de vacinas, o que nós estaríamos debatendo hoje? Ele é autoritário, ele é ditador, ele é genocida. E não tenho dúvida que talvez esses partidos, rede, sustentabilidade, PSOP, PT, que adoram mover ações contra o presidente, já estariam promovendo uma ação contra o presidente no Supremo Tribunal Federal, justamente pra discutir quais são os limites da compulsoriedade e que as pessoas não poderiam ser compulsoriamente vacinadas se não quiser. E o melhor disso tudo é a cara do Rafael Colombo. Você não sabe se ele botou a bunda na tela ou se é a cara dele mesmo, que é assim. E o que a doutora Gisele falou é exatamente isso que a oposição adora fazer. Hoje, o governo Bolsonaro, se inventar a cura pra dengue, amanhã vai ter um monte de gente com cartaz defendendo mosquito. Se ele inventar a cura pra deixar de ser corno, amanhã vai ter um monte de amigo meu puto. Por quê? Porque usava o chip pra poder se defender. Um abraço, Guilherme. Um exemplo disso, que hoje você não pode mais confiar em notícias de jornais, foi esses dias. Esses dias saiu em todos os jornais, dizendo que o Bolsonaro queria congelar a aposentadoria, queria congelar benefícios de pessoas deficientes. Aí o que aconteceu? O Bolsonaro teve que fazer um vídeo, desmentindo, falando que nunca faria isso, nunca deixaria implementar isso no governo que ele tivesse à frente. Aí o que a gente conclui disso? Que hoje você não pode mais confiar em notícia nenhuma. Você sempre tem que estar olhando em outros lugares pra poder ver se é verdade. É tipo pegar a mulher aqui na Lapa no Rio de Janeiro. Você sempre tem que o quê? Pedir a carteira de identidade. Por quê? Porque pode vir com ovo de Páscoa. E esse não foi o coelhinho da Páscoa que trouxe. É muito perigoso. Eu tô falando. E eu tô falando que é perigoso em ambas as coisas. É por isso que hoje, qual que é o segredo de você ficar bem informado? Você seguir os ministros, você seguir os órgãos do governo, você seguir deputados de direita, é claro, sério, você seguir o presidente, e é claro, eu. Aí você vai ficar bem informado e você vai rir bastante. Porque hoje, você lê o jornal, é tipo você escutar um discurso do Lula. Você sabe que tem mentira, mas você escuta até o final pra você poder rir. Mas eu recomendo que aí você veja aqui o canal. Você vai ficar bem informado e você vai rir. Bom, comenta aí o que você achou dessa carcada que essa jornalista deu nos outros jornalistas e também deu uma lição de moral nos outros partidos, nesse pessoal que é oposição. Se você não achou nada, comenta para poder engajar esse vídeo, que é muito importante. Assista o vídeo anterior a esse, de uma feminista que criou uma nova técnica para poder derrubar o Bolsonaro. Com movimentos super maravilhosos. E esses movimentos irão derrubar o governo. Clica aqui, que você vai rir bastante. Tenho certeza que, é claro, vai se divertir. Espero que tenha gostado do vídeo. E a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, meu querido. Aqui!